Música A bela Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Aqui começa a nossa jornada em uma das mais tradicionais floriculturas da cidade, para fazer a pergunta que motiva toda essa reportagem. Música E você tem ideia da complexidade do processo da produção, até o momento que essa flor chega aqui na loja para consumo pelo consumidor final? Não, não, não tenho. E você, conhece o processo? Então, venha conosco para conhecer toda a cadeia da produção, a entrega do produto em uma floricultura como essa. Música Só que tudo começa muito longe daqui. Vamos voltar ao estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Olambra, região metropolitana de Campinas. A bela e colorida cidade, que tem uma das maiores colônias holandesas do país, é também a capital das flores. E quantas flores! Música Nossa visita começa na propriedade do produtor de lírios, Johannes de Witt, conhecido por aqui como Ian. Ele é um dos maiores produtores da cooperativa local, e será nosso guia durante a estadia em Olambra. Nossa primeira parada é em uma das estufas de sua propriedade, para entender o processo de seleção e embalagem das plantas para comercialização. Música Ele é basicamente uma unidade logística. Eu planto, na hora de plantar, eu ponho os vasos dentro de caixas, e eu tenho que colocar o vaso durante 15 dias na câmara fria, para ele, em um ambiente gelado, para copiar uma primavera de clima temperado. Aí, depois de 15 dias, eu tiro da câmara e coloco na estufa, aí o calor vem, daí o broto vem embora. Música Outro grande desafio que precisa ser vencido diariamente pelo Ian, e toda a sua equipe, é a vida útil do produto. O uso de grandes câmaras frias ajuda a retardar o processo de envelhecimento e morte da planta. Essa área aqui, ele tem a função de ser um pulmão para o produto que eu acabei de colher. Então, ele é uma área de pós-colheita, ele é um pulmão que resolve duas funções. A colheita é um pouco irregular, em função de clima, em função de... Às vezes na segunda colhe mais, às vezes na semana seguinte é na quarta que colhe mais, então eu tenho que regularizar isso. E por outro lado, eu tenho 70% da minha venda já pré-vendido. Significa que onde o cliente A quer dois carrinhos, por exemplo, na segunda-feira, quatro carrinhos na quarta-feira e talvez mais dois na sexta-feira. E eu tenho, para os 150 clientes que eu tenho, eu preciso coordenar isso, eu preciso ter um estoque. Então, esse estoque que está aqui, ele gira com um intervalo de tempo de aproximadamente bem perto de 24 horas. Agora é a hora de levar a produção para o próximo destino. Você ouviu o Ian falar em Veilin, o famoso mercado das flores de Olambra, que coordena a comercialização e distribuição de toda a produção de seus cooperados. É para lá que vamos a seguir. O Ian, conta um pouquinho para a gente o que é esse espaço aqui, para que serve, como é que funciona. Isso aqui é o mercado spot das flores aqui de Olambra. É o produto acabado, produto pronto para o mercado, que é comercializado aqui. É a nossa ferramenta mais importante de formação de preço para flores, flores e plantas. O produto que é apresentado aqui, ou ele é vendido, ou ele é destruído. Ele sai do mercado. Ou ele foi para o mercado com o preço definido, e se não houve comprador, ele vai ser destruído. Porque amanhã tem um produto novo para ser comercializado. Essas pessoas aqui representam, na verdade, compradores do Brasil todo. Tem compradores que operam o Brasil todo aqui. E qual é o volume aproximado de comercialização em um dia? De três a quatro horas de comercialização por dia. E um dia que nem hoje, devem ser comercializados aproximadamente 3.000, entre 3.000 e 3.500 carrinhos lotados de produtos, de flores e plantas. Aqui, nesse ponto, é feita a distribuição do produto, que veio na forma de um carrinho de produtor. E ele vai sair daqui na forma de um carrinho de cliente, que é normalmente um mix de um monte de produtos diferentes. Então, o produto sai da área do clock e já uma impressora coloca nesse carrinho um relatório com código de barra, onde está determinado cada comprador daquele carrinho, e esse carrinho vem nessa área, onde uma pessoa, a partir daquele relatório, faz a distribuição para cada cliente. Cada cliente tem um pequeno postozinho aqui, onde a distribuição vai colocando os carrinhos para ele. A cada momento que juntou alguns carrinhos de um cliente, já é montado o trenzinho e um rebocador já leva esse material até o box dele. A próxima etapa é conhecer um desses boxes, locado por um dos clientes do IAM, a Olambello. Quem nos recebe é o Rafael, um dos gestores da empresa que acompanharemos a partir de agora. Rafael, a partir do momento que vocês adquirem o produto no Velen ali, quais são os procedimentos de logística até que ele chegue às mãos do consumidor final? Certo. Após adquirir o produto no leilão, ele passa pela expedição do Velen, que é quem comercializa o produto, e ele chega à nossa recepção. Bom, esse tempo é até duas horas após leiloado. Em geral, ele chega bem antes. Máximo 20 minutos já está chegando, mas o prazo máximo são duas horas. O produto chega aqui na nossa recepção, tem que ser conferido a qualidade, o preço, a quantidade, né? E, além disso, tem que fazer todo o controle do material circulante, que são os produtos que o produtor utiliza para acomodar melhor o produto para o transporte, mas que são de propriedade da cooperativa. Então, a gente tem que administrar todo esse controle, o carrinho, os coxos, os porta-vasos, que acondicionam o produto. Chegado aqui, feito toda essa conferência, esse produto vai para a área de distribuição. A nossa distribuição interna vai separar os pedidos conforme cada cliente, né? E vai passar para o pessoal que monta a carga, a gente chama montar a carga, que distribui e conclui o caminhão para ele conseguir carregar até o final do dia. Em geral, o produto tem que estar, a carga tem que estar saindo daqui até as 17 horas, para que consiga chegar nos pontos de destino logo pela manhã. A gente tem lojas a 550 quilômetros e tem loja a 3 mil quilômetros daqui de distância. Então, em geral, o caminhão viaja sempre à noite, né? Então, dando como exemplo para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as distâncias mais perto, ele sai daqui às 17 e vai chegar no destino por volta das 2, 3 horas da manhã. Chegando lá, tem toda uma equipe para recepcionar o produto e preparar para expor para a venda. Aqui é importante mostrar a padronização do produto que a gente tem aqui nessa estrutura do Verne. Esse é um produto que normalmente é produzido na região de Santa Catarina. Mas a gente já tem a produção aqui em estufas em Olambra, né? Aqui o produtor pensou em embalagens bem apresentáveis, em facilidade de transporte e agilidade da locomoção do carrinho. Com isso daqui, a gente consegue carregar um caminhão e descarregar muito rápido através dessa estrutura. Só que a gente não consegue comprar tudo aqui em Olambra. Então, alguns tipos de produtos a gente tem que buscar em Santa Catarina. E aqui a gente vai mostrar qual é o padrão de transporte desse produto. Como a gente pode ver, aquele conceito de aproveitar bem a carga, ele também é utilizado aqui, ele aproveita muito bem a carga, só que ele leva um tempo muito grande para ser carregado e para ser descarregado. O produtor lá em Santa Catarina carregou esse caminhão. Só que eu não tenho pessoas qualificadas para trabalhar na quantidade suficiente para descarregar esse caminhão. Esse caminhão demora um dia para ser descarregado. Enquanto um caminhão com esse produto demoraria 25 minutos no máximo, no máximo. Conhecidos os procedimentos no box da empresa em Olambra, esperamos o final do carregamento do caminhão que segue para Belo Horizonte e pegamos a estrada junto com ele para mostrar as próximas etapas desse processo. Nosso parceiro nessa viagem é o Marcos, motorista que presta serviço no Veiling há quase 20 anos. São três e meia da manhã e depois de onze horas rodando, finalmente nós chegamos à unidade da Alambello. aqui em Belo Horizonte e o caminhão começa a ser descarregado. É apenas a metade da nossa jornada de hoje. Enquanto a equipe local descarrega o caminhão, nós conversamos um pouco com o Marcos, o motorista com o qual viajamos desde Olambra antes que ele saia em sua viagem de volta. Marcos, há quantos anos você está no trecho? Há quantos anos de estrada? De estrada, 19. 19 anos? Sim. E nesse tempo trabalhando profissionalmente como motorista, quais são os maiores desafios, quais são as maiores dificuldades que o profissional da direção enfrenta no Brasil hoje? Hoje, a imprudência de certos motoristas, hoje eu falava assim, combustível que é caro, pedágio nem se fala, e a mal conservação das rodovias que não é privatizada, que é a do governo. Essas são as maiores coisas que deixam a gente mais dignado. Você pagar imposto e não ter um asfalto decente para você rodar, não ter segurança para você rodar. Despedimos do Marcos, que pega a estrada de volta, mas o processo ainda está longe de terminar. Agora, a equipe da filial corre para montar a exposição de produtos para a venda aos compradores de floriculturas e empresas de decoração e eventos. Os portões se abrem e já tem gente esperando para comprar. O pessoal olha, olha, escolhe, separa material, monta seus carrinhos e nós continuamos esperando, na expectativa que o lírio produzido na propriedade do Iã, lá em Olambra, finalmente seja adquirido. E é aí que aparece o comprador daquela floricultura que mostramos no começo da reportagem, você lembra? Pois bem, depois de esperarmos por algum tempo, o produto que estamos rastreando foi escolhido e será levado para a exposição e comercialização. Nós vamos com ele na expectativa de que o nosso lírio seja adquirido para seguirmos viagem. Depois de alguns clientes, diversas escolhas e sugestões da equipe da floricultura, o lírio que acompanhamos é finalmente comprado. Aproximadamente 24 horas desde nossa chegada na propriedade do Iã, lá em Olambra, o lírio que ele produziu vai finalmente embelezar algum ambiente, tornando a já bela Belo Horizonte ainda mais bonita. Música 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 Música